Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Não podia hoje iniciar este programa sem desejar de coração boas festas de Páscoa, Feliz Páscoa para todos aqueles que me ouvem e me escutam. Feliz Páscoa, não qualquer Páscoa, não a Páscoa do ovo de Páscoa, não a Páscoa do coelhinho, a verdadeira Páscoa, isto é, a certeza alegre de que Cristo venceu o que ninguém venceu até hoje, a morte. E se encontra à direita de Deus. A Páscoa, hoje, é a celebração da vitória de Jesus. No plano não conhecido, nos desígnios imperscrutáveis de Deus, e nós nos inclinamos diante deles, Deveia Jesus viver toda a parábola da sua vida terrestre? Deveria passar pela estrada estreita, deveria ser rejeitado, deveria ser condenado e crucificado, para depois entrar na glória do Pai. A glória do Pai se entra, mas se entra através da cruz de Cristo, da qual nós, cada um a seu modo, participa também. Não existe outra porta de entrada, não existe outra maneira de estar com Deus, a não ser através da cruz de Cristo. Mas esta, e somente esta, abre-nos as portas da eternidade, como fala, canta alegremente, a liturgia deste domingo de Páscoa. Liturgia solene, liturgia feliz, da qual nós participamos. Para o evangelista João, no desígnio de Deus, Jesus deveria subir progressivamente. Do chão à cruz, uma subida dolorosa. Da cruz à ressurreição, o que hoje celebramos, e da ressurreição à ascensão. E nós, caríssimos irmãos, podemos seguir os mesmos passos agradecidamente de Jesus.